Olá pessoal, bem-vindo ao canal AdilsonCelular, gente, hoje eu estou com o J5 Prime, tá? E vou mostrar pra vocês como fazer o desbloqueio de conta Google, tá? Esse tutorial serve também para o J7 Prime, tá? Vamos lá pro tutorial, vocês vão precisar aí, ó, nesse tutorial de um chip, tá? Um chip bloqueado no PIN, tá? Pra gente inserir no aparelho aí e acessar as configurações, tá bom, gente? O tutorial é bem simples, bem rápido e bem objetivo, tá? Qualquer pessoa vai estar conseguindo fazer, tá? Tem que ter um pouquinho de atenção, um pouco de paciência aí que você vai conseguir Vamos lá, gente É o seguinte, ó Aqui eu vou mostrar pra vocês aí que está realmente bloqueado na conta Google Vamos seguir aqui Nessa tela aqui, ó Você vai colocar aí a rede Wi-Fi de vocês, tá? O meu já está conectado na rede aqui Conecte o de vocês também aí, tá? Coloque a senha, conecta na rede Wi-Fi, vamos lá Prosseguir aqui pra mostrar pra vocês que realmente está bloqueado na conta Google, tá? Vamos esperar mais um pouco aqui Que ele já vai aparecer a tela aí Igual a de vocês aí Onde vocês não estão conseguindo fazer o login, tá? Nessa tela aqui, ó Já está dizendo aqui Esse dispositivo foi redefinido Para continuar, faça login com a conta Previamente sincronizada nesse dispositivo Então, você vai precisar aí Remover essa conta antiga pra entrar com a sua conta aqui, tá? O tutorial é bem facinho aí Qualquer pessoa vai estar conseguindo fazer Volta tudo lá na tela inicial, tá? Nessa tela aqui Que está escrito iniciar Você vai fazer o seguinte Vai colocar um chip bloqueado no pin aí, tá? Cria um pin aí num chip qualquer Coloque nesse aparelho, vamos lá Vou inserir o chip aqui, ó Vou inserir o chip, tá? Vamos lá Inserir o chip Ele já vai pedir a senha aqui que eu criei, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou colocar a senha que eu criei aqui E vou ficar apertando o botão power, tá? Para ele ficar parado na telinha que a gente vai precisar aí Acessar as configurações Vamos lá Vou colocar aqui, ó A senha que eu criei 8486, tá? Coloquei a senha Vou dar ok Já vou ficar apertando o botão power aqui bastante vezes, tá? Apertando sem parar aí Vamos lá, ok E já vou pressionando aqui, ó Se não der certo de vocês, tá? E voltar na tela e iniciar lá Tira o chip, coloca de novo E fica apertando até ele parar nessa telinha aqui, ó Apertando o botão power até parar nessa tela Parou nessa tela aqui A gente vai fazer o seguinte, ó A gente vai colocar pro lado, tá? Coloque pro lado aí E vai ter aqui uma engrenagemzinha E um sininho A gente vai vir aqui, ó No sininho, tá? Clica em cima do sino, tá? Tem um sininho aqui A gente vai clicar em cima E aqui Vamos vir em configurações, tá? De notificação Que é essa opçãozinha embaixo do cancelar aqui, ó Vamos clicar aqui em cima, tá? Cliquei aqui em cima Ele já vai aparecer pra mim aqui, ó Vários aplicativos Então o que a gente vai fazer? Vamos rolar Vamos descer No último que é o YouTube, tá? Vamos lá E a gente vai clicar aqui em cima do YouTube, tá? Aqui a gente vai vir em configurações De notificação do app Aqui A gente clica em cima Nessa parte aqui, ó A gente vai vir em histórico de privacidade Vamos clicar em cima Histórico de privacidade, tá? Aqui Em histórico de privacidade A gente vai clicar na última opçãozinha aqui, ó Termo de serviço do YouTube Vamos clicar aqui em cima, tá? E aqui Ele já vai abrir o navegador do YouTube aí, tá bom? Já abriu, tá? Aqui Quando abrir essa parte aqui Você já vai vir aqui em cima, ó Nessa rabinha aqui Vai Apagar com X Vai escrever aí, ó Vamos colocar tudo junto aí A Dilson celular J5 Escreve aí, gente, ó A Dilson A Dilson celular J5 Tudo junto, tá? A Dilson celular J5 Vamos apertar pra ele ir, ó Desse jeitinho aqui, ó A Dilson celular J5 É... Nesse vídeo, tá? Os dois aplicativoszinhos que a gente vai usar Pra desbloquear esse aparelho, tá? Se o de vocês não for direto aí Vai pedir pra você Confirmar aí algumas coisinhas Você coloca Não sou robô Aí você vai lá e coloca Seleciona aí Seleciona aí imagem de... De carro Imagem de ônibus, tal Pra ele poder entender Que você não é robô Aí depois ele vai Entrar na página aí do YouTube, tá? Do Google E aqui, ó O meu Ele já vai aparecer aqui, ó Neste vídeo, tá? É... Como remover conta Google Do J5 Sem PC 2020, tá? É... Nesse vídeo aqui Eu deixei Vamos clicar em cima Eu deixei dois arquivinhos aí Pra gente baixar E desbloquear Fácil, fácil Seu J5 aí, tá? Então vamos lá Eu vou dar um pause aqui Que o vídeo já iniciou E na descriçãozinha aqui Vai vir aqui do ladinho Aqui, ó Na descrição Vai descer aqui, ó Tem dois arquivos aqui embaixo, ó Escrita aqui, ó Motorola Arquivo, tá? Esse daqui A gente vai conseguir desbloquear Aí o J5, tá? Onde tá os dois coraçãozinhos aí, ó Esses são os dois arquivinhos Que a gente vai baixar aí, tá bom? Então vamos lá, ó Eu vou baixar o primeiro arquivo aqui, ó Vou clicar aqui em cima No primeiro Ele já vai me mandar aí Direto pra... Pra baixar esses arquivos, tá? Ó, pediu já pra baixar Vamos colocar aqui, ó Baixar, tá? Tá fazendo o download Volta aí mais um pouquinho, tá? Volta mais um pouco no... No vídeo aí Vamos lá Vamos voltar mais um pouquinho E aqui Vamos... Vamos vir aqui em cima Novamente Vamos fazer a pesquisa novamente aí Colocar aí a Dilson celular J5 Vamos baixar o outro arquivo Vamos lá, vamos baixar o outro arquivo, tá? Nesse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo a gente vai clicar em cima dele Vamos dar pause Vamos vir na descrição dele E vamos pegar o segundo arquivo Com o coraçãozinho aqui, ó Segundo arquivo Vamos clicar em cima dele, tá? A gente vai precisar só disso, gente De dois arquivinhos aí A gente já vai conseguir Vamos baixar Já vamos conseguir aí Um arquivo já foi baixado, tá? Então a gente vai vir agora aqui, ó Em favoritos, tá? Já baixamos dois arquivos Agora a gente vai vir em favoritos Vamos instalar esses dois arquivos Que a gente baixou Vamos lá Favoritos, tá? Vamos cancelar isso daqui Vamos vir aqui, ó Clicou em favoritos Aqui embaixo no rodapézinho A gente vai vir aqui em cima Histórico, tá? E aqui a gente vai vir Em histórico de download, tá? Vamos lá Clicou em cima Histórico de download Já vai aparecer pra gente aqui Os dois arquivos, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó No último aqui, ó Que é o Android 6 Vamos baixar o Android 6, tá? Vai pedir pra gente confirmar Fonte desconhecida E a gente vai confirmar E permitir aqui, ó Permitir Fonte desconhecida Vamos lá Já estou permitindo Vou voltar mais um pouquinho aqui E vou instalar, tá? Vamos lá Vamos instalar Já estou instalando aqui O gerente de conta Google E agora Vou concluir E vou Novamente aqui, ó Nessa parte aqui Eu vou agora no FRP Bypass APK Vamos lá Esse aqui Eu já vou fazer o seguinte Eu vou instalar ele também, tá? E depois que ele instalar aqui A gente já vai clicar aqui, ó Em abrir Vamos lá Cliquei aqui Abrir Pronto, gente Ele já vai entrar nessa telinha aqui A gente vai clicar nos três pontinhos Aqui em cima, ó Vamos colocar login No navegador A gente vai vir aqui, ó Login no navegador Concordo E pronto, gente Aqui colocou a conta de vocês aí Eu já vou colocar minha conta aqui, ó Colocou a conta de vocês aí Pronto É só reiniciar o aparelho A conta vai estar adicionada E o aparelho vai estar desbloqueado Bem fácil o tutorial Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou adicionar Eu vou colocar minha conta aqui Coloque a conta de vocês aí, tá? Caso você não tenha uma conta Também pra você fazer o seguinte, ó Pra você vir aqui, ó Na última opçãozinha aqui, ó E criar uma conta, tá? Como eu já tenho uma conta Eu vou colocar ela aqui Coloque a de vocês aí, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou Colocar minha conta aqui Deixa eu só Pausar o vídeo Pra colocar a conta Pra não aparecer aqui Aqui eu já coloquei A minha conta, tá? E não precisa colocar Arroba, tal Coloca só o comecinho aí Arroba, Hotmail É, Gmail Não precisa colocar, tá? Ele completa sozinho Vamos lá Próximo Aqui ele já vai identificar aí A conta E vai pedir a senha Eu já vou colocar a senha aqui também Vamos lá Coloquei a senha, tá? Aí agora eu já vou fazer login aqui, ó Vamos lá Fazer login, tá? Depois de colocar a senha O aparelho já Fez login, ó Pronto Voltou nessa tela aqui O que você vai fazer? Você vai reiniciar aí O seu aparelho, tá? Vamos lá Aqui nessa tela Não precisa voltar tudo, tal Só vir aqui, ó E reiniciar o aparelho aí Vamos lá Desligar E ligar o aparelho, tá? Vamos lá Vou desligar o aparelho Vou ligar novamente E ele já vai aparecer pra vocês aí Com a conta adicionada aí, tá? Aqui você já pode tirar aí O chip, tá? Que foi... A gente criou a senha aí A gente pode retirar aqui o chip, tá? Então o tutorial Ele é bem fácil de fazer aí, tá? Como vocês podem ver aí Vocês vão levar no máximo Dez minutinhos Pra tá removendo A conta Google aí Do aparelho de vocês, tá? Aqui eu desliguei o aparelho Já estou ligando E vamos lá pro... Pro início aí do... Dos aplicativos no aparelho É bem facinho Fazer as configuraçãozinhas aí Bom, aqui é o seguinte, ó Essa tela aqui Aquela mesma telinha Que a gente começou tudo, né? Então aqui a gente vai Iniciar, tá? Vamos lá Vamos iniciar Tá? Aqui a gente vai vir Em próximo, tá? Vamos lá Próximo Vamos aqui Concordar Tá? E aqui, ó A tela que a gente entrou Aquela hora Ele vai aparecer aqui Que a conta foi adicionada Aí com sucesso Vamos esperar aí Ó Conta adicionada Isso quer dizer o quê? Que deu certo, tá? Que a gente conseguiu aí Tirar a conta antiga E conseguiu colocar A nossa conta aí Então Deu tudo certinho Tá bom, gente? Aqui é o seguinte, ó Vamos próximo aqui, ó Configurar o aparelho aí Tá? Agora ele vai receber Algumas informações Aí a gente já vai Entrar aqui na tela Dos aplicativos Tudo bonitinho aí Como se a gente Tivesse feito tudo Vou colocar aqui Não restaurar Não restaurar os dados, tá? Vamos aqui Colocar aqui Proteger seu telefone Vou colocar aqui Não, obrigado Eu vou pular Essa parte aqui Vou ignorar, tá? Aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou aceitar, tá? Vamos aqui, ó Continuar E aqui, gente A gente já conseguiu aí Fazer todo o procedimento Certinho Bem fácil Bem rapidinho, tá? Vamos lá Aqui eu vou pular Essa parte Vou pular novamente, tá? E finalizar Tudo pronto O telefone já vai Voltar aí Com a configuração aí De fábrica Tudo Perfeitinho pra vocês Então A gente conseguiu tirar aí Com sucesso A conta Google Do J5 Com esse procedimento Serve também pro J7 Prime Tá? Ó, como vocês podem ver aqui Tudo funcionando Bonitinho, gente Perfeito, tá? Então é esse É esse o tutorial aí Que eu deixo pra vocês aí Caso tenha dificuldade Pra fazer o desbloqueio Segue esse tutorial aí Que vocês vão conseguir Desbloquear o de vocês Tá bom, gente? Um abraço Que Deus abençoe a vida de vocês Se inscreva no canal aí Se deu certo Deixa no comentário Se deu certo também aí Pra outras pessoas poderem Ver aí Que realmente o tutorialzinho aí De desbloqueio Está funcionando perfeitamente Tá bom? Fique com Deus Até o próximo vídeo